Que bom te ter de novo, guerreira do povo Que bom te ver mais forte, me dê sua mão O povo nunca esquece, quem nunca esquece Do povo do Maranhão Que bom te ter de novo, guerreira do povo Que bom te ver mais forte, me dê sua mão O povo nunca esquece, quem nunca esquece Do povo do Maranhão Eu vou cantar, o Maranhão te ama Caminhar com você, Rosiana Vamos lá, o futuro te chama Vem pra cá, vamos com Rosiana Vou cantar, o Maranhão te ama Caminhar com você, Rosiana Vamos lá, o futuro te chama Vem pra cá, vamos com Rosiana Que bom te ver de novo, guerreira do povo Que bom te ver mais forte, me dê sua mão O povo nunca esquece, quem nunca esquece Do povo do Maranhão Eu vou cantar, o Maranhão te ama Caminhar com você, Rosiana Vamos lá, o futuro te chama Vem pra cá, vamos com Rosiana Vou cantar, o Maranhão te ama Caminhar com você, Rosiana Vamos lá, o futuro te chama Vem pra cá, vamos com Rosiana Vem pra cá, vamos com Rosiana Tchau, tchau, tchau Vem pra cá, vamos com Rosiana